Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais um Governo Agora. O Ministério da Saúde confirmou agora há pouco os primeiros casos de transmissão comunitária do novo coronavírus no Brasil, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse tipo de transmissão ocorre quando não se sabe quem foi o portador inicial da doença. Ao todo, o país tem 98 casos confirmados e 1.485 suspeitos em análise, segundo a última atualização do Ministério. Ministros e representantes de 18 pastas se reuniram hoje em Brasília para avaliar as medidas que estão sendo tomadas pelo Governo Federal para conter a proliferação do coronavírus. Entre as medidas para conter o impacto do coronavírus no país, o governo vai antecipar para abril metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Também vai zerar os tributos de importação de produtos médicos e ainda suspender por 120 dias a prova de vida para segurados do INSS. O Ministério da Economia acompanha o tema do coronavírus e avalia suas consequências. Destacamos as medidas nesta área que priorizam a população mais vulnerável. Pela quinta vez, ministros e representantes de 18 pastas avaliaram as medidas já adotadas pelo Governo Federal para conter a proliferação do coronavírus. As ações preventivas e de monitoramento devem ser intensificadas. O sistema de saúde brasileiro já deu conta de casos semelhantes como o H1N1 e o Zika vírus, sendo inclusive reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como referência. A administração federal continua atuando diligentemente com ações e programas de governo. O momento é de prudência. Continuamos prontos para proteger nossa população. Estamos todos mobilizados e preparados. E é sempre bom reforçar as orientações para evitar o contágio. Usar álcool gel 70. Se não houver, água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Também não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A gente termina aqui. Até a próxima edição. Até a próxima edição.